Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que esteja tudo maravilhosamente bem contigo. Bom, como vocês já devem estar acompanhando nesta terça-feira, o esporte está um tanto quanto, digamos que, encrencado devido ao zagueiro Pedro Henrique do Inter. O esporte pode perder muitos pontos e se afundar ainda mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas caso não esteja por dentro dessa situação, eu vim conversar com você sobre isto e explicar melhor o que está acontecendo em relação ao zagueiro Pedro Henrique e o esporte, que pode afundar ainda mais o esporte na zona de rebaixamento. E o Edenilson também confirmou o seu pedido para sair do Internacional no meio deste ano, falou sobre a situação, deu seu relato, por que pediu para ser negociado pelo Inter. Mas antes de falarmos sobre estes assuntos, já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica rapidinho aqui embaixo em inscrever-se, que ajuda bastante. E também já deixa o teu like neste vídeo, que ajuda com o algoritmo do YouTube. E também te convido a se tornar membro do canal, tem o botão aqui embaixo, seja membro, ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Bom, vamos começar falando sobre a situação de Pedro Henrique. Como vocês sabem, o jovem zagueiro colorado de 20 anos de idade está emprestado pelo Inter ao esporte. Até aí tudo bem, negócio normal. Porém, o esporte não se atentou num pequeno detalhe, ou um não tão pequeno assim. Pedro Henrique fez cinco jogos com a camisa do Inter por este Campeonato Brasileiro. Lembrando que o limite de partidas é sete. Quando o jogador fizer sete partidas, já não pode se transferir para outro clube brasileiro. Até aí tudo bem. Só que tem dois detalhes, não é somente um, dois detalhes. O Pedro Henrique tomou o amarelo estando no banco de reservas, na partida contra o Juventude e também contra o Flamengo, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E, tomando o cartão amarelo, conta como se tivesse entrado no jogo, mesmo não entrando em campo. Ou seja, Pedro Henrique atuou cinco vezes com a camisa do Inter, mas tomou dois amarelos. Sete partidas. O esporte não se atentou disso, negociou o atleta com o Inter e colocou ele para jogar. O Pedro Henrique jogou quatro partidas pelo esporte. E agora foi descoberto, então, que o atleta teve, sim, sete jogos pelo Inter e o esporte pode perder até 14 pontos. O esporte, que hoje tem 17 pontos, é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, pode perder 14, ficar somente com 3 e aí sim já decretar o seu rebaixamento. A gente pode dizer, não matematicamente, porque ainda tem campeonato pela frente, mas o esporte já estará rebaixado. Então, por ter usado irregularmente o zagueiro Pedro Henrique no Campeonato Brasileiro, o esporte pode decretar mais cedo ainda o seu rebaixamento, perdendo 14 pontos. Por pura desatenção, e vou ser bem sincero, para mim a palavra é puro amadorismo do esporte. E com isso, o esporte também quer devolver o Pedro Henrique ao Inter. Não sabemos como ficará essa situação. E também, é claro, vamos falar sobre Edenilson. Edenilson, que junto com o Iroberto, tem sido o craque do Inter nesta arrancada, estes 18 jogos de invencibilidade, o Edenilson concedeu entrevista para o Seleção Sport TV e falou sobre o seu pedido para sair do Inter em julho deste ano. Como vocês sabem, o Inter, o Atleta e o Al-Shabaab negociaram. Edenilson confirmou ao Seleção Sport TV que pediu realmente para sair do Inter, pediu para ser negociado pelo Internacional e justificou dizendo que cobranças num clube do tamanho da estrutura do Internacional são normais, ele entende. Mas que ele considerava muitas cobranças exageradas. Edenilson disse que considerava muitas cobranças por parte da torcida exageradas em relação a ele e que parecia algo pessoal. E, diante disso, ele achou melhor sair do Inter, respirar novos ares, jogar um novo clube e também dar espaço, então, para outros atletas jogarem no lugar dele. Então, o Edenilson confirma que pediu para ser negociado, mas também ele confirmou nesta entrevista que hoje agradece por não ter sido negociado pelo Inter, que se ele tivesse sido negociado, tivesse ido para o Al-Shabaab, hoje ele não estaria na Seleção Brasileira. Então, que ele está ciente disso, de que ter ficado no Inter acabou sendo melhor para ele. Enfim, são águas passadas, o importante é que hoje o Edenilson está jogando muita bola, está sendo essencial para o Inter e, de verdade, eu torço para que o Edenilson ganhe algum título com a camisa colorada, tem chegado muito perto, tem jogado muito. Torço que agora dê tudo certo. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica já o meu muito obrigado. repito mais uma vez, se for a tua primeira vez por aqui, te convido a se inscrever no canal, não esquece de ativar as notificações no sininho e logo, logo tem mais vídeos por aqui. Teremos lives novamente muito em breve também aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para ti, saudações coloradas e até a próxima. Tchau, tchau!